Você sabia que Tim Maia já foi preso em terras internacionais? Após a morte de seu pai, ele embarcou em uma jornada incrível. Com o sonho de conhecer os Estados Unidos, Tim vendeu tudo o que tinha e pediu ajuda a todos ao seu redor. Aos 16 anos, ele alcançou a terra dos sonhos. Eu fui para os Estados Unidos com 16 anos e voltei com 21 anos. Mas as reviravoltas não pararam por aí. Tim Maia enfrentou desafios inimagináveis. A primeira vez que Tim foi preso de verdade foi em terras norte-americanas. Roubei muito lá também, aprendi a roubar assim. Logo após chegar ao Brasil, Tim também foi preso roubando mesa e cadeiras de uma casa. Eram duas cadeiras e uma mesinha. Dava para comprar o negócio que ele estava precisando para gravar. Foi também na cadeia que colocou de vez na cabeça que ficaria rico com música após ficar incrédulo com a notícia de que Roberto Carlos tinha comprado seu oitavo carro. Decidiu procurar o antigo companheiro de Sputniks em São Paulo assim que fosse liberado. Depois de muito tempo, achou Nisse, a mulher de Roberto, e acabou explicando a situação para ela. Nisse conversou com Roberto, que acabou gravando Não Vou Ficar, de Tim. A música foi sucesso no Brasil inteiro e a vida do síndico mudou completamente. Assim como ele, você também pode transformar desafios em oportunidades com a Zap Music English. Clique no link da nossa bio e conheça a nossa abordagem única de ensino personalizado para músicos. Tchau.